Fala, galera do Project Malark! Estamos de volta com 7 coisas do Xbox. Fazia tempo que eu não fazia uns 7 coisas. E esse era um vídeo que eu queria ter feito há bastante tempo já, e eu acabei não fazendo. E é sobre o controle Elite do Xbox. Foi um controle que eu comprei no pré-lançamento. E eu vou estar falando aí mais ou menos 7 fatos, 7 coisas do controle. Não vão ser 7 vantagens do controle Elite como foi 7 vantagens do Xbox One X. Porque ele não tem 7 vantagens e porque ele também tem algumas coisas ruins. Que eu vou falar da minha experiência pessoal com o controle e tudo o que vem nele. Então, qual que é o fato número 7? É o preço do controle. Na época que lançou, era 159 dólares aqui. E no Brasil você encontra de 700 a 1.000 reais novo no Mercado Livre. Então, ele é um controle bem caro. E tem que ver aí o que vocês acham desse preço. É quase um preço de um Xbox usado. Então, e aqui também você consegue comprar por 179 um Xbox novo. Em promoção do Black Friday. O que é o número 6? Qual que é o fato número 6? Então, é o que vem no controle. Vem o controle. Que vocês podem ver. Ele é um design um pouco diferente. E vem esse case. E também vem esse cabo. Que ele é daqueles cabos que é encordoados. Eu não sei como se chama. Mas, vem isso. E dentro do case, vem várias pecinhas do controle. Então, vem mais um de pele. Ele vem com esses mini joysticks aqui. Não sei porque a câmera não está focando. Mas, não tem problema. E vem três tamanhos dele. Vem o redondinho. Vem um mais alto. E vem um pequeno. Então, são três tamanhos diferentes. E ele também vem com essas borboletinhas. Aqui que você põe embaixo do controle. Eu já vou explicar. Então, aqui ele está. Ele é emborrachado também embaixo. E aqui que você coloca as borboletinhas. Aqui está a diferença para o controle normal do Xbox. Esse é o controle do Elite. E vocês podem ver aí que essa parte é de metal também. Esse de pad sai. Ele é magnético. Então, é só colocar. E aqui também você pode trocar as coisas. O botão não tem cor. E você está vendo que ele tem essa manivelinha aqui. Esse controle que você pode selecionar um ou dois. O que você pode fazer com ele? Qual que é a diferença dele na hora de jogar para o normal? Então, ele é bem mais pesado. Você sente na hora que você pega ele. E ele também tem essa parte emborrachada aqui. Que é bem boa. Você sente bem mais o grip do controle. O que você pode fazer com esse de pad diferente aqui? Então, você tira esse. O normal, que tem todos os controles. E põe ele aqui. O que você pode fazer com ele? Bem, vamos falar. Você está jogando The Witcher. Que é um RPG. E você tem bastante coisa para selecionar. Você pode colocar mais coisa para selecionar aqui. Então, o que vai ser a diagonal? O que vai ser nesse canto? O que vai ser naquele? Ah, vai ser a comida? Vai ser a espada? O que vai ser? Então, você pode fazer isso. Vamos lá. Ele também tem esse botão aqui. Esse aqui. E ele trava o gatilho. Então, aqui eu estou clicando o gatilho e ele vai até o fim, né? Se você clicar o botãozinho para baixo, ele trava o gatilho. Ele está indo só até a metade. Ele não está indo mais até o fim do coisa. Então, quando você está jogando, vamos falar, um Battlefield ou um Call of Duty. Quando você está atirando, você pode atirar muito mais rápido. Porque você não precisa até o fim. Esperar ele voltar e vir. É só a metade do clique. Então, você pode deixar, vamos falar, esse comprido e esse curto. E você faz o que você quiser. Você também pode colocar as borboletinhas, até quatro. Você vai vir mais ou menos, você vai vir aqui. E é só encaixado. E você põe. Vou pegar outro. Então, é uma ação bem fácil de você colocar. Você basicamente só encaixa ela aqui. Então, aí está. Você põe as borboletas. E vamos dizer, você quer jogar um Forza. Então, você pode passar a marcha com a borboleta aqui embaixo. Você não precisa atirar o seu. Porque normalmente você joga assim, né? Com o dedão no B. Com o dedão nos coisas. E aqui controlando. E você não precisa atirar o seu. Você está acelerando. Você não precisa atirar os outros dedos para fazer. Então, você pode configurar essas borboletinhas para ser o que você quiser no jogo. Ah, vamos falar. Essa borboleta vai ser o B. Essa aqui vai ser o botão de correr no Call of Duty. Então, você está jogando. E você se seleciona aqui. Então, é isso aí. Essas são as coisas diferentes. E como eu disse, tem esse botãozinho aqui no meio. Que você pode selecionar. Quase um Player 1, um Player 2. Então, você pode ter um perfil para o Gears of War. E um perfil para o Forza Horizon. Então, você que decide. O fato número 4. É que você pode customizar tudo sobre esse controle. Com o software também. Como vocês estão vendo aí na tela. Você pode mudar a configuração dos botões. Selecionar em vez do BCB. O BCUA. E por assim por diante. Você pode mudar a configuração da sensibilidade do joystick. A sensibilidade dos gatilhos. E como eu disse. Você pode fazer tudo isso. E usar aquele pequeno botão. Para criar perfis diferentes no jogo. Então, tudo sobre ele é customizável também. No software. Não no hardware também. Fato número 3. Desse controle. É a qualidade. A qualidade dele é muito boa. Ao mesmo tempo. Você pega e se sente. E fala. Nossa, a qualidade é boa. Mas ao mesmo tempo. A qualidade não é boa. Então, eu comprei ele logo no pré-lançamento. Em 2015. E ele durou uns dois. Vamos falar. Três anos comigo. Até que o joystick aqui da esquerda. Ele só ia para a esquerda. De muito jogar. Não sei. Eu nunca derrubei. Nunca fiz nada. E ele só ia para a esquerda. Daí mesmo que já tivesse acabado a garantia. Eu falei com a Microsoft com o chat. Eles falaram. Esse controle tem quebrado bastante. Então, como uma cortesia para os nossos clientes. A gente dá uma. Você pode enviar para a gente. A gente conserta. Sem você ter que pagar nada. Só o envio. Então, eu enviei para a Microsoft. Passou um mês. Eles me enviaram de volta. E estava funcionando. Beleza. E daí passou mais ou menos um ano. Continuando jogando com ele. Até que o problema mais comum dele. Aconteceu comigo. Que parou. Essa borracha começou a cair. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece. E simplesmente do calor da mão. De quanto você joga. Do suor. A borracha. Essa borracha. Aqui do controle. Ela começa a soltar. E não tem o que você faz. Ninguém conseguiu descobrir como consertar. Então, vocês podem ver aqui que... Eita. Deixa eu ajustar o microfone aqui. A borracha começou a levantar. Ela está levantando aqui. E eu tentei colar com o Superbonder. Vocês podem ver o Superbonder aqui. E aqui também. Só que não fica a mesma coisa. O controle não fica bom. Não fica a mesma coisa. Você sente esse levantadinho. E você perde a vontade de usar ele. Outro problema dele. É o Joystick. Então, vocês vão ver aqui. Que eu gostava de jogar. Com o médio. E ele começa a desgastar. E... E ele começa a ficar ruim. Começa a perder essa... Essa bolinha aqui. E... E daí fica horrível de jogar também. E você não tem o que você possa fazer. É... Ele começa a ficar ruim. Ele perde a bolinha. Fica desgastado. E não tem como voltar. Você até pode... Ah, vamos falar aí. Para o menor. Mas eu não gosto de jogar com esse taniquinho aqui. Com esse pequeno. Ele não é tão bom. Para mim. Eu gostava de jogar com o... Do tamanho médio. Que é esse aqui. Né? Então... Assim vai. Ele vai desgastando. E daí você pode ir para essa bolinha. Mas também não é a mesma coisa. Então... Ele desgasta. E não tem como você comprar essa peça de novo. E esse eu achei que foi um dos grandes problemas. Eu queria comprar essa pecinha. Eu ia pagar. E a Microsoft não vende. Então eles fizeram um produto que se desgasta. Vamos falar depois de dois, três anos. Como um shampoo. E você não pode comprar a peça de novo. Para você usar. Então o fato número dois. Qual que é? Vale a pena comprar esse controle? Na minha opinião. Não vale a pena comprar. Não vale a pena comprar. A não ser que você vai jogar Call of Duty profissionalmente. E você vai tirar o tempo. Para aprender tudo sobre esse controle. Aprender a usar essa... A beta aqui. A borboletinha. Para jogar mais rápido. Para mim. Eu nunca usei com a borboletinha. Porque... Ah, eu vou jogar um The Witcher. E eu clicava sem querer. E o cara tirava a espada. Ah, eu vou jogar um Red Dead Redemption 2. Você clicava sem querer. O cara dava um tiro no... No meio do jogo. Então para mim não valia a pena. Ah, de vez em quando no Call of Duty. Ou no Battlefield. Eu usava o gatilho mais curto. Mas tem arma também que não fica tão boa. Então você tem que toda hora ficar mudando. Porque tem algumas armas que... Tipo, se você segurar o gatilho. Ele só está na metade. Ele só dá um tiro. E se você segurar o gatilho. Quando ele está completo. Ele continua dando tiro. Então vale a pena? Não. Ele é muito caro. Ele oferece poucos benefícios. Se você não for jogar profissionalmente. Eu nunca precisei ajustar a sensibilidade do Joystick. Eu nunca precisei ajustar a sensibilidade do gatilho. Então para mim não vale a pena. Eu comprei porque... Eu falei, nossa vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Eu usei muito. Eu só jogava com ele. Mas ele é caro. E ele não vem com uma bateria. Então você tem que ficar usando a pilha. Ou colocar a bateria que eu tenho do... Do kit do... Que você carrega. Então não vale. Então qual que é o fato número um? O último fato. É que está saindo o Controle Elite 2. E vai ser 179 dólares aqui nos Estados Unidos. Eu não sei quanto vai ser no Brasil. E eles falaram que vai ser melhor do que esse. Eles tomaram conta desses problemas de produção. De cair a borracha. E outras coisas. Então vamos ver quanto bom vai ser. É melhor esperar. Se você for comprar um Controle Elite. Esperar pelo Controle Elite 2. E eles também avisaram que vai funcionar no Xbox Scarlett. Então se você comprar o Controle Elite 2. Você não vai perder quando você fizer a transição da geração do Xbox. Ele ainda vai funcionar com o Scarlett. Então é isso aí galera. Essas são minhas opiniões. Meus fatos sobre o Controle Elite. Eu usei ele por 4 anos. 3 anos e meio. Quebrou duas vezes na minha mão. Eu nunca derrubei ele. Eu tomo muito cuidado. Vocês veem que eu tenho o case. Tudo bonitinho. Eu nunca nem levei em viagem. Eu sempre levava o meu outro controle nas viagens. E para mim não valeu a pena. Talvez para vocês valham. Mas aí ficam as informações. Então se vocês quiserem me adicionar lá na live. Na live. No Xbox. É Sgt. Malarky US. E deixem um joinha aí no canal. Se inscrevam. Deixem nos comentários se vocês têm o Controle Elite. Se vocês vão usar ou não. E é isso aí. Câmbio. Desligo. Desligo.